O Ministério do Trabalho e Previdência enviou os ofícios para as prefeituras de todo o Brasil para solicitar informações de todos os taxistas regularmente cadastrados nos municípios. A previsão é de que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxis seja pago em 16 de agosto. A pasta também informou que começará o pagamento aos caminhoneiros de todo o país. Os trabalhadores autônomos começarão a receber, a partir de 9 de agosto, seis parcelas de mil reais. As informações de cadastro dos caminhoneiros foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e já estão em processamento pela data breve para permitir o pagamento aos elegíveis. Os detalhes sobre o pagamento de cada benefício serão regulamentados em breve por meio de portaria. O valor e o número de parcelas do benefício poderão ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite global disponível para o pagamento do auxílio previsto na emenda.